Chaipa e Hotbetchia, as duas brigam por dentro do Chaipa, por fora, Hotbetchia, Hotbetchia por fora, agora tem pequena vantagem, volta por dentro do Chaipa, Chaipa e Hotbetchia em paralelo, brigando cabeça com cabeça, Fenícia, corre em terceiro, por fora, Hotbetchia dominou, tira vantagem de paleta, meu corpo, um corpo inteiro, Hotbetchia, Cristiano Machado, Manuel Duarte, Estúdio Seagro pra foto da vitória, cruzam a faixa final. Terceira colocação para Fenícia em quarto, Astros e Estrelas, quinto, O Dança do Sol Úngoro, última colocação para lá no Dier. Vitória para a favorita, Hotbetchia.